Ai caralho, eita porra, vai começar daquele jeito Hoje o seu mundo vai ficar que não é com o Iris Tudo colorido, hoje ela vai ver pônei na quebrada, caralho Gota, 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 gota Me bota com força, vai fora de minha bucetinha Vai fora de minha bucetinha Gota, 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 g Putaria da brava mulher, pega a visão, escuta eu vou falando Vou te rasgando, vou te rasgando, que eu vou penetrando e você vai gostando Ela gosta de droga e de putaria, mas que novinha safada Gosta de droga com putaria, mas que novinha safada Mostra a língua, toma bala, mostra a tcheca, toma vara Mostra a língua, toma bala, mostra a tcheca, toma vara Mostra a língua, toma bala, mostra a tcheca, toma vara Mostra a língua, toma bala, mostra a tcheca, toma vara E DJ Douglas, vai, é ele de nuvem É ele de nuvem Vai, pode minha bucetinha Vai, pode minha bucetinha Você é putaria da brava mulher, pega a visão, escuta eu vou falando Você é putaria da brava mulher, pega a visão, escuta eu vou falando Vou te rasgando, vou te rasgando, que eu vou penetrando e você vai gostando Ela gosta de droga e de putaria, mas que novinha safada Gosta de droga com putaria, mas que novinha safada Mostra a língua, toma bala, mostra a tcheca, toma vara E DJ Douglas, vai, é ele de nuvem É ele de nuvem Aê, Funkiano Tube! Já esquecendo a vinheta, hein? Vagabundo!